Pois é, e sobre essa audiência pública que aconteceu na noite de ontem, sobre a parceria público-privada, que irá escolher por meio de licitação a empresa responsável por modernizar a iluminação pública de Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem acompanhou aí essa audiência, né? E falamos com o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, que falou da necessidade da Prefeitura buscar essa parceria para os serviços de iluminação, assim como o da Gizmeire Bertoldo, que reclama da falta de iluminação na rua da Casa dela. Vamos conferir aí a declaração do secretário Osmar Dias. O intuito dessa audiência pública, na verdade, é mostrar à população a necessidade que hoje se tem de fazer uma PPP. Uma vez que, no rito das licitações convencionais que nós temos, já tivemos as experiências, que não está dando certo, porque você não consegue agregar o serviço que Três Lagoas necessita hoje. Primeiro, a gente precisa atualizar o parque, atualizar a cidade. O Brasil está trabalhando em cima disso, cidades pequenas como Água Clara já está com 96%, a gente já andou conversando com a prefeita de lá, já passou para a LED, Três Lagoas, uma cidade desse porte. Ainda estamos aí com 30% só da cidade que está contemplada em LED e o restante ainda é vapor de sódio. Então, é assim, hoje, essa audiência pública é mostrar para a população que é possível fazer essa parceria público-privada, que é a PPP, e trazer para Três Lagoas vários serviços. Serviços esses são o quê? Um exemplo, a gente tem vários bairros ainda que no passado não se cobrava infraestrutura, que é pavimentação, iluminação, esgoto, água, isso aí são os básicos, mas a iluminação ainda está bem precária. Temos vários bairros aí que não foram contemplados e quando a Electro passou esse passivo para Três Lagoas, veio junto. Então, essa é a necessidade da gente trabalhar em cima disso e, através da PPP, a gente vai poder atualizar o parque, transformar a cidade em uma cidade mais clara, porque os LED já foi comprovado que é bem mais claro, mais econômico. Isso aí a gente vai ter uma redução também de gasto. E a gente vai poder também dar o quê? Esse apoio à população. Suponhamos que você mora numa rua que não tem iluminação. Você vai passar isso aí, depois a gente vai estar apresentando, que vai ter os centros operacionais, vai ter aplicativos que a população pode interagir junto à empresa e vai fazer a solicitação. Automaticamente, dentro do que a gente vai apresentar, já tem isso em saldo. A empresa vai lá, vai fazer a expansão de rede, puxar energia, instalar um poste, pôr uma lâmpada para a comodidade da população. Agora, secretário, uma das maiores reclamações da população, no entanto, é a falta de iluminação pública. A conta chega, inclusive, cobrando, mas não se tem aí o serviço. Essa audiência também já vai discutir, o senhor mesmo disse, de 21 mil pontos. É realmente para levar a iluminação pública a todos os bairros? Exatamente. Dentro do que a gente vai propor aqui, é levar iluminação a todos os bairros, a todos os bairros que necessitam. Porque dentro disso aí, a gente tem ampliação de rede, melhoria de rede, instalação de novos pontos, a troca por LED. Então, é serviço completo. A gente tem um trabalho que não 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 tem um trabalho que O que é isso?